Você já parou para pensar no que realmente aconteceu com os dinossauros? A extinção dos dinossauros é um dos maiores mistérios da história da Terra. E neste vídeo revelamos os detalhes por trás desse evento catastrófico que moldou o planeta como o conhecemos hoje. Prepare-se para descobrir segredos que vão muito além do impacto de um simples asteroide. Há cerca de 66 milhões de anos, os dinossauros dominavam os continentes. Eram os verdadeiros reis da Terra, com espécies gigantescas como o tiranossauro Rex, o Triceratops e o Velociraptor espalhados por todos os ecossistemas do planeta. Mas tudo isso chegou a um fim abrupto e misterioso, e é exatamente essa virada inesperada que vamos explorar. A teoria mais conhecida aponta para um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro, que teria colidido com a Terra na região onde hoje está a península de Yucatán, no México, formando a famosa cratera de Chicxulub. Esse impacto teria liberado uma energia equivalente a bilhões de bombas nucleares, desencadeando um verdadeiro apocalipse global. A explosão foi tão intensa que provocou ondas sísmicas ao redor do planeta. Tsunamis gigantescos e queimadas em escala continental. A nuvem de poeira e cinzas lançada na atmosfera cobriu o céu por meses, talvez anos, impedindo a entrada de luz solar e mergulhando o planeta em um verdadeiro inverno de impacto. Sem luz solar, as plantas deixaram de realizar fotossíntese, colapsando toda a cadeia alimentar. Os dinossauros herbívoros morreram rapidamente, seguidos pelos carnívoros. O planeta virou um deserto sombrio, onde apenas os seres mais adaptáveis conseguiram sobreviver, e os dinossauros, infelizmente, não estavam entre eles. Mas a extinção dos dinossauros não foi um evento isolado. Muitos cientistas acreditam que o planeta já vinha sofrendo mudanças climáticas severas, com queda nos níveis dos oceanos e intensas atividades vulcânicas, como as que ocorreram nas escarpas do Decan, na Índia. As erupções massivas liberaram toneladas de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, alterando o clima global. Teoria combinada, aceita por muitos especialistas, sugere que essas mudanças já haviam enfraquecido os ecossistemas, tornando os dinossauros mais vulneráveis. Quando o asteroide colidiu, foi como o golpe final em um sistema que já estava à beira do colapso. O impacto acelerou um processo que talvez já estivesse em andamento. O que torna esse evento tão fascinante é o fato de que, mesmo em meio à destruição, algumas formas de vida conseguiram resistir. Pequenos mamíferos, répteis, peixes e aves sobreviveram e continuaram a evoluir, dando origem à biodiversidade que conhecemos hoje. A extinção dos dinossauros abriu caminho para o surgimento dos mamíferos dominantes e, eventualmente, do ser humano. Você sabia que as aves são, na verdade, os descendentes diretos dos dinossauros? Isso mesmo. Algumas espécies conseguiram sobreviver à catástrofe e, ao longo de milhões de anos, evoluíram para o que hoje chamamos de pássaros. Quando você olha para um pombo ou uma águia, está olhando para um dinossauro moderno. Outro fator que contribuiu para a complexidade da extinção foi a variação do clima global. Com a atmosfera alterada e os oceanos aquecidos, muitos habitats deixaram de ser habitáveis. A vida se refugiou em bolsões isolados e somente as espécies mais resilientes conseguiram se adaptar à nova realidade. A extinção dos dinossauros é classificada como uma das cinco grandes extinções em massa da história do planeta. Ela foi tão devastadora que eliminou cerca de 75% de todas as espécies vivas da época. No entanto, ela também foi um catalisador para uma nova era de evolução e diversidade biológica. Mesmo hoje, os cientistas continuam estudando fósseis, segmentos e dados climáticos antigos para entender melhor os detalhes desse evento. Novas descobertas continuam surgindo, desafiando teorias antigas e abrindo espaço para debates acalorados sobre o que realmente aconteceu no final do período Cretáceo. Existe também a hipótese de que múltiplos impactos ocorreram, e não apenas um. Alguns registros geológicos indicam a presença de outras crateras datadas da mesma época. Seria possível que a Terra tenha sido atingida por uma chuva de asteroides, como uma espécie de tempestade cósmica. A ciência ainda busca respostas. Este vídeo é mais do que uma aula de História Natural. É um convite para imaginar um mundo que existia antes de nós e que desapareceu de forma repentina. A extinção dos dinossauros é uma lembrança de que a vida na Terra é frágil, e que mudanças cósmicas ou climáticas podem redefinir tudo em um piscar de olhos. Ao compreender melhor como esses gigantes desapareceram, também refletimos sobre nosso próprio futuro. Afinal, se um asteroide foi capaz de eliminar uma espécie dominante como os dinossauros, o que garante que estamos preparados para enfrentar desafios semelhantes? Agora que você conhece os detalhes por trás da extinção dos dinossauros, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com amigos, e comentar aqui embaixo qual teoria você achava mais provável, e se mudou de ideia depois de assistir até o final. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL